Gente, tô aqui na casa da avó. Hoje os netos se reuniram pra fazer uma surpresa, simplesmente dizer que a gente veio almoçar. E ela tem ódio quando a gente vem almoçar e ela não prepara aquele banquete, não mata aquelas galinhas dela. E aí a gente vai ver a reação dela, o que ela vai achar, os netos chegando aqui de surpresa, dizendo que veio almoçar. Acompanha. Vó? Vó? Cadê o almoço? Cadê o almoço? Vem almoçar. Oi? Oi, Bessa. Tem não, almoço? Não. Não é o almoço de dor, não, amor. Oi, vó. Tem uma favinha aí hoje pra nós? O quê? A favinha. Vamos comer aqui, mas a avó hoje, uma favinha. Não acredito. É. Tá faltando mais alguém? Tá faltando mais alguém, vó? Tá faltando mais, tem feijão. Tudo bom? Tem feijão do lado. Dá uma encostada de barba. Vem, vó. Vem, vó. Cadê a minha bênção? É o Bruno. É não. Ou não é. Tudo bom? É não, não. Tem aquele almoçozinho daquele jeito? Almoço? Isso, almoço. Tá bom demais. O Bruno tá bom. Não, vamos lá. Bora. Peraí, disseram que tinha almoço aqui hoje. Vim lá em Fortaleza pra vir comer. Almoço aí pra nós? Aurorinha, vó. Eu não sei nem quem é que eu tô falando. Mãe, a gente tem uma almoço. Não, não é almoço, não é? É, é que é meu almoço. Eu vim pra comer, que disseram que tinha um almoço aqui hoje. Que conversa é essa? É mentira, que tu não tá, né, almoço. Ai, mulher. É almoço, vó, almoço. Tem almoço? Tem almoço. E agora? É agora. Acredito? Olha aí, vó, quem vai que eu trouxe pra comer figança. Tem figança? Tem figança hoje? Tem figança hoje, tem figança? Cadê o almoço? Tem figança hoje, figança? Não. Não, tem que comer figança, ele. Nem, mas que coisa é problema. Vem comer figança. Eu quero que eles não me avisarem. Não, pra que avisar? Oxi. Não precisa avisar, não. Eu não fiz comida, que nem a net, não ia avisar. A senhora, a senhora não faz a comida em cinco minutos, senhora? É. Vai ter providencia aí, não quer saber não? Figança. É figança. Meu Deus do céu. O mais fofo é essa. É o Mucuzá. Cadê o Mucuzá? Foi pra começar o toicinho do Mucuzá. Ai, gente, que só fome. Tem que matar a galinha, é hora dessa. Quem vai ter leite em pó pra mais comer? Eu vou colocar aqui, eu vou buscar o leite em pó. Não havia um almoçado, não, Maria? Disseram que tinha um almoço hoje aqui. Não foi só essa, quem foi que disse isso? Eu não sei quem foi que disse isso. Eu também não sei. Cadê o café? O que foi, vó? Vamos chorar. A gente trouxe, vó. A gente trouxe, vó. A gente trouxe aqui, a gente tá trazendo. A gente trouxe, ó, o café, o pão, a coca. Não pense que o Márcio tá fazendo comida pra nós, não. Vai fazer. Vai com esse choro. Olha, gente, morre de chorar. Que choro churra é esse? O vó, meu amor? É que você tá... O que é isso, vó? O que foi isso que fizeram, mulher? Tão fazendo, né? Tem almoço pra nós tudinho? Ei, fez almoço pra todo mundo? Tá pronto. Eu vim almoçar. Tem tocar logo na ferida. Eu vim almoçar. Vai chorar de novo? Cadê o almoço? Eu não quero saber, não. O negócio de choro, eu tô aí com fome. Chorando? É, pra quê chorar? Terrompo algum canto. É não, mulher. Eu tive só pra almoçar com a senhora. Que coisa é isso? Como é que você veio pra almoçar? Mas eu não me disse nada. É justamente isso, é uma surpresa. A gente trouxe carne, refrigerante, baião, pra comer. Já tudo pronto. Aí a senhora faz só o cuscuzinho pra completar. Pronto, aquele cuscuzinho com caldinho e galinha. Do jeito que ela gosta, todos juntos e reunidos.